Gozar fora evita gravidez? Olá, eu sou o Dr. Camisinha e essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Muitos jovens fazem isso, mas há um pequeno risco, pois o líquido que sai do pênis antes da ejaculação contém espermatozoides. Se você gostou deste vídeo e quer saber como ter uma relação sexual saudável, sem medo e livre das ISTs, baixe agora o app Dr. Camisinha, inscreva-se no canal, compartilhe, assista ao próximo vídeo e não se esqueça, antes do prazer, use a cabeça, previna-se.